Olá! Mais um ano se termina aí, tá? Desejo aí um próspero ano novo, um feliz 2018, cheio de saúde, paz e harmonia entre as famílias, tá? E o resto, com saúde, a gente vai atrás. 2017 foi um fiasco, mas 2018 promete muito. Desejamos muita saúde, felicidade, muitos empregos e um bom crescimento pra todo mundo aí. Ei! Feliz 2018, David! Valeu, gente! Um abraço aí! Vamos com Deus aí! Tchau!